Um motorista de 38 anos morreu nesta manhã depois de sair da pista e tombar a carreta que ele dirigia. O acidente aconteceu na BR-262, em Abre Campo. De acordo com testemunhas, para evitar uma colisão mais grave com uma moto, o condutor acabou fazendo uma manobra e não conseguiu mais controlar a carreta e saiu da pista. O motociclista foi socorrido e levado para o hospital. O caminhoneiro havia morrido antes mesmo de ser socorrido pelas equipes de resgate.